Paz do Senhor Jesus, igreja, eu sou o pastor Daniel Fernandes, hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém querido? Estamos aqui hoje, nesta manhã, para a glória do nome do Senhor, te trazendo mais uma palavra de Deus, todos os dias aqui em nome de Jesus Cristo, amém querido? Quero desejar para você um ótimo dia na presença de Deus, eu creio que se você está aqui é porque o Espírito Santo de Deus, ele te trouxe até este lugar para você ser abençoado e abençoada em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus, nós temos uma palavra preparada para você, mas antes eu quero convidar você aí que está me vendo aqui hoje, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever aqui no nosso canal, para você acionar as notificações, o sininho, porque todos os dias nós estamos aqui trazendo sempre uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus, amém? Que Deus ele venha te abençoar, querido, grandemente para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, olha, outra coisa viu querido, se você está assistindo aqui, quer que outras vidas sejam abençoadas, pega o link dessa mensagem, manda para outras pessoas em nome de Jesus, seja a boca de Deus na vida de outra pessoa também, em nome de Jesus Cristo, amém querido? Vamos evangelizar, eu costumo dizer que a internet é uma ótima ferramenta para que nós possamos evangelizar, então faça a sua parte em nome de Jesus Cristo, faça a obra de Deus, faça a sua parte, eu tenho certeza que através dessa mensagem aqui, vidas possam ser levantadas em nome de Jesus Cristo e através da sua vida, porque eu também sou apenas um instrumento e como um instrumento de Deus eu estou dando lugar e você também vai dar lugar em nome de Jesus Cristo, tá bom querido? Eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo, sempre compartilhando os vídeos, sempre assistindo os vídeos, sempre deixando seus comentários aqui, amém? Vocês sabem que eu leio todos os comentários, eu faço questão de responder os comentários, vocês sabem disso, algumas vezes fica um pouco complicado, principalmente na oração da noite, mas eu leio todos os comentários, vou sempre curtindo, vou sempre deixando um coraçãozinho, é um sinal que eu estou lendo os comentários de vocês, tá bom? Às vezes eu não consigo responder, mas eu sempre leio os comentários de todos vocês e eu fico muito feliz quando vocês estão aqui, quando alguém desaparece, fico meio preocupado, mas cadê fulano, cadê ciclano, hoje não deixou o seu comentário, eu fico sem saber disso, é que nem igreja, às vezes você está ali pastoreando igreja e uma determinada pessoa não vai ao culto, a gente já não fica preocupado, poxa vida, cadê fulano, cadê ciclano, não veio hoje, tá? A gente fica assim, e aqui na internet é a mesma coisa, como o nosso canal é um canal pequeno ainda, quando a gente vê os comentários dos irmãos e não vê certo os irmãos, a gente fica preocupado, o que aconteceu com fulano, alguma coisa do tipo, né? Então não é diferente não, tá bom, irmãos? Deus me deu uma palavra aqui, querido, está no livro de Salmos, Salmos 25, Salmo feito por Davi, olha o que ele escreveu aqui, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados, olha aí, e muitas das vezes nós somos assim, né, querido, pedimos a Deus tanto para que Deus nos livre dos nossos inimigos, né, e perdoe, né, os seus pecados, e olha o que ele está dizendo aqui no versículo de número 1, ó, a ti Senhor, levanto a minha alma, você vê que Davi está falando da alma dele para Deus, do fundo do coração dele para Deus, versículo 2, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, querido, que Davi estava sendo perseguido, você conhece a história de Davi? Davi, ele foi um dos maiores reis de Israel, e ele tinha muitas batalhas, mas muitas batalhas, quem sabe você se identifica um pouco com Davi, que você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu tenho muitas batalhas, eu também tenho muitas lutas, não está sendo fácil para mim. Eu imagino, querido, que não é fácil para você. Davi, ele tinha muitas lutas, muitas batalhas, muitas perseguições, e Davi, ele orava para que Deus não deixasse os seus inimigos triunfar sobre a vida dele. A luta de Davi era tão grande, que parecia que a qualquer hora os inimigos iriam vencê-los. E muitas das vezes você é assim também, você olha para as suas lutas e você fala, não, agora não vai ter mais jeito, agora eu vou perder, agora não tem como. Você olha para certas situações e você fala, pastor, não vai ter jeito, a coisa está feia, agora eu vou perder, agora como dizem por aí, como diziam, agora a vaca vai para o brejo, mas não vai não, querido, porque quando parece que você está perdendo, quando parece que as coisas vão de mal a pior, aí Deus, ele pega aquele problema ali e ele resolve. E muitas das vezes tem certas coisas que nós passamos que parece que são testes para nós, para que nós possamos murmurar, para ver se nós vamos murmurar, reclamar, para ver se a gente vai desistir, mas se você está assistindo esse vídeo, isso quer dizer que você não desistiu, isso quer dizer que você está na luta ainda, você está na batalha ainda, e Deus, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu vim aqui no dia de hoje, querido, para dizer para você, Deus, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, coloca aqui nos comentários, se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários, Deus, ele vai me dar vitória em nome de Jesus. Eu vou repetir, Deus, ele vai me dar vitória em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso, você veio aqui, querido, buscar uma resposta, e a resposta que Deus, ele vem dar para você, é que Deus, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Independente do problema que você está passando, da causa que se levantou contra a sua vida, Deus, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, quero interceder pela tua casa, pela tua família. Amém? Se você puder, feche seus olhos aí em nome de Jesus. Amém? Poderoso Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer em nome de Jesus por nós estarmos aqui. Eu quero orar, meu Pai, por esse teu filho, pela tua filha, que está comigo aqui agora, meu Pai, que está passando por luta, que está passando, meu Pai, por grandes problemas nas suas vidas, que muitas das vezes, Senhor, meu Deus, meu Pai, pensa que não vai vencer, pensa que vai ser derrotado, mas o Senhor mandou dizer para eles hoje, meu Pai, que eles vão ter vitória, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor irá se levantar, meu Pai, contra os seus inimigos, e o Senhor vai batalhar, Senhor, meu Pai, em favor deles, em nome de Jesus Cristo. E eu peço agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, fortalece, meu Pai, a cada um, Senhor, meu Deus, que está aqui comigo agora, que tem buscado, que tem clamado, que tem clamado pela tua casa, que tem deixado os seus nomes aqui nos comentários, clamando pela tua família, pela sua vida, Senhor, meu Pai, pela uma enfermidade que foi levantada, pela sua vida financeira. Eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Pai, nessa peleja agora, entra nessa causa, meu Pai, e dá vitória para os teus filhos, confirma essa palavra, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor, Ele é contigo. Amém. O Senhor, Ele é contigo. E Ele não vai te abandonar, nesse momento tão difícil da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, eu vou deixar um recadinho para você, é no final do vídeo, vou deixar um QR Code, se você quiser fazer sua oferta, ajudar esse canal a crescer, faça em nome de Jesus, mas só faça se o seu coração pedir, se o seu coração falar, se Deus Ele falar no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? E, por favor, assistem outros vídeos, nós vamos deixar aqui o card final, sempre outros vídeos para você assistir também, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço, ó, hoje tem oração da noite, tá bom? Oração da noite, às 18 horas, não esqueça, em nome de Jesus, eu quero ver você lá, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Oração da noite, e até o próximo vídeo.